Se fudeu aí, John? Ah, não, 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 não! O Freyche tem duas azuis, um sete e uma de trocar a mão. Ah, bom saber, eu acho que eu vou querer a carta dele. Ai, que filho da puta. Porra, eu vou mentirar, meu Jesus, nossa. Ah, cagado. Nossa, me fudeu. Puta, e o Barney tem azul. Vai, computador, faz alguma coisa. Ah, mano. E o John não tem azul, top. Ah, não, ah, tem um pouquinho aí, comprou? Ah, ele não falou um no esse imbecil, velho. Não, um vermelho, ele tem um vermelho. Ah, vai chegar aqui. Vai chegar, vai chegar. A do prédio azul. A do prédio azul. Ganhei, então. Genial, 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 genial. Não, eu vou tentar gravar isso. E aí, ah, o que mennto ideal, velho. Ah, o que mennto ideal, velho. Han, o que mennto ideal, velho. Tchau, tchau.